Bom, finalizo aqui esse faixa-faixa. Olha, quase um filme, né? De uma hora, nem sei quanto tempo ficou. Tive umas pausas aí durante a gravação, troquei os cenários porque quis fazer uma coisa interativa. Mas termino esse faixa-faixa dizendo que vem coisas em breve, lançamentos, carnaval aí, tô fazendo uma coisa diferente, testando ritmos novos, aprendendo cada vez mais e logo mais novidades. E é isso. Espero que vocês tenham conseguido entender as mensagens que eu quis passar com cada música, como elas se conectam, a importância pra mim. E talvez eu nem consegui passar tudo que eu queria passar aqui nesse vídeo, mas eu acho que com o tempo vocês também me conhecendo, vendo os vídeos, os vlogs que eu fiz durante a produção do álbum e vendo o making-off que também sai em breve, vocês vão conseguir entender. E tem interpretação de vocês também, caso vocês queiram comentar aqui, estou aberto. Caso queira me chamar no direct do Insta, me chamem. Tem interpretação de vocês, de cada música, de cada mensagem que passa, de cada vibe. E isso é muito, muito incrível saber que esse trabalho motivou, significou algo pra vocês de alguma forma. Como foi muito forte pra mim, significou muita coisa também. E é isso. Vou terminar aqui, ó, com o meu drink. Fiquei o vídeo inteiro, o negócio tá quente. Energética e melancia. Façam mais. Monster. Tá nas suas mãos. É isso, gente. Este foi o 18 Faixa Faixa. Muito e breve. Vem o 18 Álbum Acústico. Ó, a sirene. É, vai começar, ó. You're such a driving alone e começa a tocar assim. E em breve mais novidades. Não sei quando esse vídeo tá saindo, mas vou postar as versões independentes no Instagram também. Esse trecho aqui não vai ter no Instagram. Mas se você assistiu no YouTube, parabéns. Você é um guerreiro. Me aguentou aqui por uma hora falando direto. Ah, mas pelo menos teve uma troca de cor, teve um cenário, ficou interativo. E se você assistiu também da música que te interessava, tudo bem. E se você tá assistindo isso 10 anos depois, eu já tô com 30 anos, 28 anos, aposentado e rico. Espero que sim, esteja aqui. Tudo bem também. Atemporal esse vídeo, né? Olha aqui a banheira que eu tava gravando. Não deu pra ver muito o conceito da banheira. Aqui tem o quarto, ali tem o cadu. Não sei se apareceu. Tô fazendo um tour no final do Faixa Faixa só pra apresentar o ambiente. Inclusive, chegou a nossa pizza, né? Tô morrendo de fome já. É isso, gente. Engajem o vídeo porque não foi barato isso daqui. Eu tô querendo morar aqui. Eu tô querendo que a dona... É que não... No celular eu consigo mostrar melhor o ângulo. Na câmera tá. Compartilha pra fazer esse sonho. Exatamente. Olha a escada, fazer um conceito aqui. Ai, que lindo. Nossa, eu amei. Exatamente. Vamos bater uma meta de lá. Ih, a câmera girou sozinha pra você, ó. O destino te deu a oportunidade de falar alguma coisa. Agora, fale. Eu já falei. Eu quero... Quantos lives você quer no Slade? Muitos. 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 Muitos lives. Olha o espelho, que lindo. Por favor. Meu. Olha aí. E é isso. Não sei se eu vou mostrar lá embaixo. Ah, tem tour aqui no canal. Vocês assistem depois, né? Enfim, terminando Faixa Faixa do item aqui. Tava tocando ali na TV até agora há pouco. E é isso. Baguncei bastante apartamento. Dona, se você estiver assistindo... Perdão. Vou finalizar aqui na cozinha pra ficar bonitinho. Finalizar com a pizzinha do Pizza Hut. Vamos. Maravilhoso. Botando no fogão. Nossa, tá bem escuro, né? Vamos avaliar. Tá difícil, viu? Tá difícil. Abriu. Ah, não. Não foi isso aqui que eu pedi. Não foi? Não foi? Não, o meme do tudo. Ah, tá. Ah, não. Não foi isso aqui que eu pedi. Eu amo aquele meme, gente. Nossa, tá linda, né? Nossa, tá. Eu sou com fome. É isso, gente. Esse foi o Faixa Faixa. Tchau. Muito obrigado. Vamos comer. Você tem que apertar o botão. Tchau. 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 Tchau.